. 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 que nos inspirou em um personagem. Todos são filhos diferentes. O capaço que os personagens fizeram vai ser como parágrafo da música. A dança é limitada de alegria e suspeita. Pois no livro viajou-se a ver no filme a contar que for uma base de compromisso tem muita pintura. Tanto no livro como no filme, cada personagem tem suas características. Nesse, nós adoramos que vamos ao máximo fazer um personagem personalizado. Todos devem estar curiosos para saber por que escolhemos assim. Vou dar uma simples resumida. Viajou-se a direita da Terra com um grande livro que usa geografia e história portuguesa. Ele conta a história de um ótimo jornal que, por causa de um livro, é sempre explorado e é impossível ser explorado, o centro da Terra. Mas, entre todos, junto aos outros do livro, seu livro, seu livro, seu livro e seu livro, muitos problemas durante a viagem. Mas o resto é só de cobrar, nem o livro. Nossa renovação ainda não estava viajando bastante. Por isso, foi preocupado com a história da Terra que deu mais áudio para a imaginação. E depois da imaginação que era alto, ela se transformou em uma visão maravilhosa, que é essa que vocês vão ver. Aplausos 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 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 E aí Mãe! 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 Mãe!